O A Casa É Sua de hoje vai exibir uma entrevista que eu tive o prazer de fazer com duas pessoas muito queridas. O Arthur, um treslagoense e também com a esposa dele, a Cássia, uma polonesa super alto astral e vai rolar música também nessa entrevista, viu? Acompanhe. Os convidados hoje aqui em casa são mais do que especiais o treslagoense Arthur Jeremias e a esposa dele, a polonesa, Cássia Mirnik Jeremias. Pronunciei correto? Correto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Inclusive, já quero iniciar o meu bate-papo partindo daí, porque é muito curioso, um treslagoense e uma polonesa. O que faz uma polonesa no Brasil ou o que faria um treslagoense na Polônia? Pois é, eu comecei a bater asa cedo, fui embora cedo do Brasil, fiquei bastante tempo fora e os últimos anos que eu fiquei fora foi justamente na Polônia, a trabalho. E por acaso conheci ela lá e de início a interação foi muito fácil, muito rápida, muito gostosa e se juntou, foi indo, foi indo, casamos, tivemos um filho, viemos de férias para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil e falou, não, vamos, vamos, estamos aqui hoje. E ela é apaixonada por treslagoas. E como é que foi essa história, Cássia? Amor à primeira vista? A segunda vista? Of course. No way. No first time, no. No, 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 no. Ela falava, pô, é brasileiro, tem esse charme, essa coisa latina, se dá bem, pô, todo legal, todo cool, mas eu tenho, eu sinto pena da mulher que você vai casar. Porque você toda hora cool, toda hora legal, sorridente, fazendo as coisas e com a mulher de lado a mulher vai ficar doida. Passou um tempo, a gente estava junto, já estava casando, tendo filho e não teve jeito. Agora eu quero saber a história da música, porque é o seu talento nato, inclusive participação no reality The Voice Polônia. Sim. Conta pra gente. Tell you a story about music. My story about music is since I was born, and that's it, and I came here right now. So, my life is full of music. 23 anos na música. Começou com, 23 anos atrás, começou na música gospel, ali perto da cidade dela, no norte da Polônia, tinha Berlim, que ela performava na igreja, na música católica lá, mas ela começou a performar na maior banda de música gospel da Polônia, e que ela sempre amou gospel, sempre gostou, começou nisso. Depois foi para a área do blues, um pouco de jazz e tal, aí ela resolveu ir para a Inglaterra, como ela mencionou, fez a faculdade dela de música lá. Quando ela voltou para a Polônia, fazendo muito mais performance, ganhou bastante experiência na Inglaterra e tal, e ela estava nessa correria de performance, turnê e tudo mais, pum, me conheceu. Ajudamos muito, fomos muito junto em turnê e tudo mais. Nesse meio tempo ela foi para o The Voice, foi tendo filho, foi com o filho no The Voice, um no carrinho, outro no colo, e foi. Mas a música não parava. Agora uma pergunta que vai gerar polêmica. Do you like sertanejo? Hmm, it's something... It's a... It's a different type of music that I heard all my life. So I'm learning this music, I don't know this music much, so I cannot say my opinion. For me, it's funny. E agora te convido a mostrar para a gente todo esse seu talento. Mostra. Que você quer. There's a fire starting in my heart, reaching a fever, please, is bringing me out of the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your shit bare. See how I live with every piece of you, rolling in the deep. You have my heart inside of your head, and you're planning, planning to the beat. Olha só, olha só, ela cantou a música da Adele na íntegra aqui para a gente quando nós gravamos essa entrevista. Adele, Adele. Deixa eu só terminar. Desculpa. No entanto, a gente não pôde exibir toda a música por uma questão de direito autoral, já que nós estamos também presentes nas redes sociais. E aí tem esse probleminha. Mas eu, de camarote, tive a oportunidade, a felicidade de ouvir ela cantadinha. Rolling in the deep de Adele. Nossa senhora. Acabou o inglês aí. Já usou tudo. Porque eu falo. Já usou tudo que tinha que usar. Já gastei, chega. Ainda bem que eu estou no meio de outubro, porque depois que você falou, já acabou. Não vai, é só para o ano que vem. Ainda bem que o Arthur veio para traduzir para a gente. Ah, sim. Ó, e por falar em... Ela é polonesa? Polonesa. Rapaz, sexta-feira, eis que estou em casa de boa, não conheci o coreano do sul. Sul coreano. Sul coreano. Que da hora. E se você falar Coreia, ele grita do sul. Igual a gente. Mato Grosso, você me respeita, aqui é do sul. Essa história eu estou preparando. É uma história de amor. Saiu da Coreia do Sul para Três Lagoas. Ué, então lá é uma história muito parecida com a deles? Exatamente, por isso que eu falei. Amor. Tem música também nessa história? Não tem. Para se assemelhar mais? Eu ia falar do coreano lá, o pop... Como que é o pop... Não sei. Pop Gunstar, que é da Coreia, mas não tem não. Upside. Upside, isso, diretor, viu? Mas não tem música não. Mas bacana, gostei demais dessa história. Fechou? Obrigado. E eu estou de volta, se Deus quiser. Demorou, então. Tchau, tchau. E, aliás, beijo também especial para o Arthur e para a Cássia. Cássia e Bruno... É Cássia, hein? Arthur. Bruno é o meu marido. Cássia e Arthur. Obrigado, viu, pela história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.